Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o Iago Martins e está no meu escritório e hoje nós vamos fazer mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que vocês deixam aqui nos vídeos do Dois Dedos de Teologia. Para participar do próximo Pergunte ao Pastor, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, se tornar membro do canal, você paga R$ 7,99 por mês e você se torna um dos membros aqui do Dois Dedos de Teologia. E ao fazê-lo, você comenta nesse vídeo agora, fazendo a sua pergunta e dentre os membros do canal, a gente vai responder as perguntas que são enviadas nesse vídeo. Não prometo responder todas, porque constantemente tem muitas perguntas. Então, se sua pergunta não foi respondida, repete novamente no vídeo de hoje. Em algum momento aí, se Deus quiser, ela vai para o ar. Evita perguntas gigantescas. Se tiver versículo bíblico, coloca o versículo aí no texto para não ter que ficar pesquisando e dar trabalho aqui na edição e na leitura. Ah, e uma terceira coisa, não pede aconselhamento bíblico. Se o seu caso é muito específico, fala da sua vida privada, da sua mulher, da sua família, dos seus sentimentos, procure o seu pastor. O apóstolo João viu exatamente como descrito no Apocalipse, ouviu de forma não simbólica e colocou em símbolos ali. Várias vezes durante o livro do Apocalipse, João vai deixando claro que ele descreve o que ele viu. Então, ainda que haja muita simbologia no livro do Apocalipse, toda essa simbologia foi uma simbologia vista por João. Então, tudo apareceu visualmente para ele. Ele não constrói o símbolo, o símbolo aparece para ele da parte de Deus e ele só narra aquilo que ele viu. Agora, aquilo que ele viu literalmente, de forma explícita, tem uma simbologia por trás. E é essa simbologia que é o tema dos debates teológicos. Iago, existe alguma fonte histórica sobre a Igreja Primitiva que fale sobre a teologia, culto, e se existia de fato a veneração dos santos e imagens na Igreja Primitiva? Sim, existem livros sobre isso. Dá um segundo. Dois livros em português muito famosos e muito fáceis de ler, mas que vêm de dois eruditos. Um é o Adoração na Igreja Primitiva, do Ralph Martin. E o outro é o As Origens da Adoração Cristã, o Caráter da Devoção no Ambiente da Igreja Primitiva, do Larry Hurtado. São dois livros muito bons que ajudam a discutir esse tipo de assunto. Veneração a Santos surgiu muito posteriormente na Igreja Primitiva. Venerar Imagens também é algo que foi surgindo só muito posteriormente, que são duas leituras muito boas para você conhecer como funcionou a adoração naquele período. Pergunta, sonhos em que se repreende demônios ou sente a pressão maligna? Alerta da parte de Deus, influência maligna, o que pode ser? Eu, pessoalmente, Iago, certo, não acredito que Deus usa sonhos para falar com a gente hoje. Deus usava sonhos no período do Antigo Testamento. Existe algo ali até no período do Novo Testamento envolvendo certas revelações de Deus. Mas, para mim, Cristo é o ápice da revelação, o cânon do Novo Testamento. É um modo muito superior pelo qual Deus se revela a nós hoje. Sonhos, urim e tumim, tirar sortes, algodão, molhado. Essas eram formas extremamente primitivas de Deus comunicar. Eu acredito que Deus comunica de forma muito mais explícita e clara hoje em Cristo Jesus na revelação do Novo Testamento. Então, eu não me apegaria a sonhos de modo algum. Se todos somos guiados pelo Espírito, que eu acho que é o Espírito Santo, porque há tanta diferença doutrinária em tantos aspectos. O Espírito Santo não deveria nos dar o entendimento das Escrituras. O Espírito Santo nos dá entendimento, mas ainda existe uma participação humana. E uma participação humana pecaminosa e falha. O Espírito não nos transforma em robôs. Se o Espírito nos tomasse de forma absoluta e nos transformasse em seres sem vontade, sem consciência ou personalidade, aí sim não haveria nenhuma diferença nas formas como a gente interpreta a Escritura. A partir do momento em que nós temos alguma personalidade, em que nós ainda percebemos o mundo a partir da nossa própria visão, e guiados pelo Espírito ainda temos participação da nossa carne pecaminosa, ou da nossa limitação como criatura, aí vem as diferenças de crença. A única forma de não pensarmos diferente é se o Espírito Santo matasse o nosso pensamento. E só sobrasse o pensamento do Espírito, o que infelizmente não acontece. O que Deus promete no futuro é a retirada da nossa natureza pecaminosa e um total revestimento da natureza divina. Não teremos mais diferenças, porque agora nós vamos pensar 100% a partir de Deus, 100% a partir de uma natureza divina que vai nos revestir na glorificação. Até chegar lá, nós teremos falhas e pensamentos diferentes. Por que existem satanistas se todos sabem que Jesus vence no final? Por que eles continuam adorando algo que está predestinado a ser derrotado? Por que são bestas? E querem, oh, Satanás representa tudo aquilo que há em oposição ao que está estabelecido. Isso é coisa de adolescente, tá? Se tem adulto, o negócio de satanismo é porque ainda está numa adolescência tardia. Isso é bobagem, as pessoas mal acreditam no diabo de fato, só gostam daquilo que parece diferente. Iago, como entender que é justo uma alma que pecou durante 80 anos de vida, por exemplo, sofrer eternamente no inferno? Eu já expliquei isso num vídeo aqui no canal sobre inferno eterno. Tá lá, assista, a gente mostra biblicamente o inferno e eu explico essas questões lógicas também. Mas o argumento simplificado é o seguinte, a gravidade de uma ofensa é medida também em comparação à dignidade do ofendido. Se você dá um tapa na minha cara e se você dá um tapa na cara do presidente da república, isso tem gravidades muito diferentes. Se você chega na sua casa e tem alguém matando baratas ou se tem alguém matando seu filho, são duas coisas muito distintas, porque a dignidade do seu filho é muito maior do que a dignidade de uma barata. A pena também passa pela dignidade do ofendido. A partir do momento em que nós ofendemos um ser infinito em dignidade e glória, a única forma de pagarmos essa pena é se nós fôssemos também infinitos em dignidade e glória e recebêssemos um agravo idêntico. Como nós somos limitados pecadores e falhos, o agravo que receberemos como punição no inferno precisa existir eternamente, considerando que nós estamos lidando com alguém que é infinitamente digno. Isso é melhor desenvolvido no vídeo lá, corre que você consegue pegar o argumento completo. Numerologia é bobagem? É sim. Tem absolutamente nenhum sentido, nem na bíblia, nem na cultura popular. Seria errado o pecado dar o nome pagão ao meu filho, como exemplo Apolo? Nomes são nomes, eles têm origens das mais variadas. Até nomes bíblicos possuem origens pagãs também. Então nome é só o nome. Se você se preocupa com o significado do nome, você pode se preocupar. Mas o nome não vai definir quem seu filho é, o nome não vai estabelecer a moral ou a índole do seu filho, não vai amaldiçoá-lo ou quer que seja. O nome é só o nome e nada mais do que isso. Na cultura judaica, quando você escolhia um nome, você desejava algo para uma criança. Então os nomes, eles tinham um sentido claro para a língua hebraica. Não é que na origem do nome significava, não, não. Eles davam para os filhos nomes que muitas vezes eram as próprias expressões naquela língua mesmo, daquilo que eles desejavam para aquela criança. Ou algo que eles percebiam já no caráter daquela criança, geralmente associado a alguma característica física. Agora, esse não é um costume que se perpetuou para além do judaísmo. Não é algo que o Novo Testamento chama a atenção que a gente deveria seguir ou se preocupar no modo como a gente cuida ou dá nome para os nossos filhos. Essa aqui é muito boa. Se o homem nasce depravado, por que Jesus usou uma criança como exemplo de santidade? Jesus não usou uma criança como exemplo de santidade. Jesus usou uma criança como exemplo de desprezo. Veja só. O que é que Jesus diz? Ele chama uma criança e o que é que ele diz? Se você não for humilde como essa criança, você não herdará o reino dos céus. O que significa aquilo? Crianças eram desprezadas na cultura hebraica. Crianças não significavam nada, não eram nem contadas nos censos. Crianças eram seres inferiores para a sociedade. Naquela cultura, se fazer como uma criança significava se fazer como um último, como um nada, como um ninguém, como alguém que é humilhado dentro da cultura e da sociedade. Então, se fazer como criança era se fazer um pequeno na sociedade. Hoje, a gente diria se faça como um mendigo, se faça como um párea, como uma escória, como um dálite. Jesus não está dizendo que crianças têm menos pecado ou o que é que seja. Ele está dizendo que crianças eram menores na sociedade, ao invés de eles buscarem ser maiores e crescerem para poder galgar algo no reino dos céus, eles deveriam se fazer pequenos como as crianças. Ei, Iago, creio na perfeição do pai, entretanto não entendo quando 1 Samuel 15 registra o arrependimento de Deus. Deus se arrepende? Tem vídeo aqui no canal sobre o arrependimento de Deus, se chama Deus sofre? Deus tem sentimento? E lá a gente faz uma ampla teologia sobre o sentimento de Deus. Indica que você assista. E lá a gente explica com mais detalhes que o termo hebraico para arrependimento não é o que geralmente se traduz por arrependimento no Antigo Testamento. As melhores traduções para esses textos é Deus lamentou. Deus lamentou. E Deus, como alguém que interage com a criação e que participa conosco da história, dentro desse maravilhoso relacionamento que ele tem com seus filhos, ele lamenta e ele sofre conosco. Não é arrependimento, é lamentar. A gente clica melhor no vídeo, só ir lá. Me apaixonei por uma pessoa descrente. Como proceder? Em oração para que Deus tire isso do seu coração. Se afaste, não continue com conversas, não continue com amizades, corte qualquer aproximação da pessoa, chame irmãos da igreja para confessar essa tentação e fuja do pecado. Em oração, se precisar em jejum, fugindo daquilo que pode levar para o erro. Iago, quem não se batiza antes de morrer pode ir para o céu? Com absoluta certeza. O batismo, ele é um instrumento que declara visivelmente uma realidade que é interna. Não é o batismo que salva. O batismo, ele é apenas o ato externo de demonstração de uma coisa interior. Ah, Iago, mas a Bíblia diz que o batismo salva. É, mas também diz que Paulo salva. Paulo diz que se forçava para salvar a muitos. Então, Paulo era o salvador? Paulo é que era o agente de salvação? Não, Paulo era o comunicador da salvação. E como um comunicador, ele era um mero agente que Deus usava para que Deus salvasse, no fim das contas. Paulo, por si só, não tinha nenhum efeito. O que tinha efeito era o que Deus fazia por meio de Paulo. Porque se for por isso, todo evangelista salva. Se for por isso, Iago salva. E a gente não usa esse tipo de linguagem. A ideia é que Deus salva e Deus usa o batismo como um dos instrumentos para comunicar visivelmente a sua salvação. Por isso que se confessa Cristo Jesus no batismo. Porque essa é uma forma de dizer que nós cremos. Agora, sem o ato externo, o ato interno ainda existe. É o velho caso do ladrão na cruz. Que é um caso excepcional de alguém que crê, mas morre antes da possibilidade de se batizar. Ele teria se batizado se ele tivesse durado vivo. Mas ele morreu. Não, ele na verdade passou por um batismo de sangue. Ele foi batizado pela água que saiu do lado de Cristo. Tudo isso aí é invenção, certo? De quem quer dar ao batismo um tipo de caráter sacramental muito maior do que ele realmente tem na escritura. Pastor Iago, o que acha de um homem ir para o exterior na frente para arrumar emprego? E depois ir esposa quando estiver mais preparado. Casal novo, sem filhos, morar perto dos pais dela, bem perto. Olha, isso é algo muito sensível, certo? Depende muito de cada estrutura familiar. Se isso é uma coisa que vai durar pouco tempo. Então, ah, eu vou na frente, vai ser uns dois, três meses. A ideia é que seja ele só um tempo de adaptação. Para poder comprar a casa, achar o espaço, achar o lugar. Para vocês poderem vir com um pouco mais de tranquilidade. Eu não veria mal, eu não veria mal. É um pouco complicado. Um casal que está em crise não poderia fazer algo como isso. Mas uns meses ali, meio difícil. Meio tenso. Mas a vida é muito dura para a gente. Se é o que dá para fazer para viver a vida, Deus abençoe. É terrível. Agora, ah, eu vou lá meio que às cegas. Eu absolutamente não sei o que vou encontrar lá. Estou indo mesmo tirar a sorte. Talvez demore seis meses, um ano para minha esposa voltar. Eu já acharia muito problemático. Já acharia muito arriscado. Você está basicamente sacrificando o seu casamento em nome de alguma provisão financeira. Ah, Iago, é a única chance de a gente sobreviver na vida. Sei lá. Eu duvidaria um pouco. Mas, de novo, a vida é dura, é muito fácil dar resposta simples na internet. Mas eu veria isso com muito medo. Com muito medo. Você ficar vários meses longe da sua família tentando arrumar um emprego. Se você é um casal novo e sem filhos, tranquilamente os dois podem ir. Vai os dois, ambos tentam emprego lá. Se é para a mulher ficar aqui sem emprego, fica sem emprego lá. Ora mais. Ah, mas a gente tem medo e tal. Então não façam coisas das quais vocês têm medo. Se contentem com a vida aqui. Mas veja, cuidado para você não estar sacrificando a sua família em nome da sua família. Eu vou sacrificar meu relacionamento com a minha esposa. Ficar longe por vários meses sem intimidade física. Dependendo de me relacionar com ela só pelo telefone. Ela lá com o pai, com o papai e com a mamãe. Retornando a um tipo de relacionamento que é próprio da vida de não casado. Se você está casado, você tirou ela debaixo do pai e da mãe. Você não deveria devolvê-la. Então é uma coisa que tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Certo? Muito cuidado. Se fosse por um período muito curto, tudo bem. Se isso começa a se delongar, eu vejo de forma cada vez mais perigosa. A Bíblia condena os juros. Dentro do Antigo Testamento, a Bíblia condenava os juros aos irmãos israelitas. Mas para os estrangeiros não tinha essa proibição. Então, em tese, é como se você não devesse emprestar juros à sua família, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu primo, para a sua mãe, para o seu irmão. Você não deveria emprestar juros para membros da sua igreja. Agora não tem nenhum problema você trabalhar no banco ou uma coisa assim e você emprestar juros nesse sentido. Como identificar se o tempo dedicado à tecnologia e à internet está sendo danoso para as nossas relações humanas reais? Rapaz, pergunta muito boa, muito boa mesmo. Geralmente, quando nós ficamos acostumados ou passar muito tempo fazendo nada na internet, você está ali já há uma, duas horas no seu computador, no seu celular e você não produziu nada de verdade. Quando a gente perde contato com as pessoas que a gente ama, quando a gente tem um contato primordialmente via tela para com as pessoas, quando a gente começa a se sentir incomodado ou entediado longe da tecnologia, existem muitas coisas a se observar aí. Porque nós podemos estar viciados em telas, viciados em todo o entretenimento tecnológico que está à nossa volta. É verificar como na sua vida você tem que ser afastado das pessoas por meio da tecnologia. É bom tomar cuidado com isso. Pergunta muito legal. Quando o Iago vai começar a dar mais espaço para o Pastor Guilherme aqui? Gente, o Pastor Guilherme Nunes aparece sempre que ele quiser. Aqui é casa do Guilherme também. E o programa Pastores Respondens vai voltar. Estamos os três vacinados. Em breve estaremos os três de volta. Mas o Guilherme tem um canal no YouTube dele, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal do Pastor Guilherme Nunes, que já figurou várias vezes aqui no canal, é um dos professores de Teologia Descomplicada, da Escola de Teologia, do Simplificando o Grego Bíblico, você entra aí no link da descrição, que vai lá no canal do Guilherme Nunes, que é teologia de primeira para quem está interessado em estudos teológicos. Vamos lá, que aí não precisa dele ter mais espaço aqui não. Mas vai ter, vai ter. Iago, por que você não comenta hino? Muitos hinos precisam ser analisados teologicamente. O motivo é porque eu acho chato, certo? Eu já sou muito polêmico na internet. Eu já falo de um monte de assunto que gera polêmica, briga, treta, o povo se jateia e tal. Analisando o hino é mais um grupo para eu arrumar confusão, certo? Então deixa eu arrumar confusão só com um grupo por vez, certo? Deixa eu arrumar umas confusões devagarzinho. Então eu ficar analisando o hino e falando, reclamando da enologia protestante. É só para o povo ficar com raiva de mim de novo, eu ficar parecendo chato e cri-cri. Então eu quero poder arrumar as confusões que forem necessárias, mas deixa eu produzir mais uns conteúdos positivos, assim, ensinar como fazer as coisas, para depois pensar nesses quadros que são um pouco mais tretosos, tá bom? Mas eu acho uma ótima ideia. Quem sabe um dia aí, quando eu estiver um pouco mais disposto a certas confusões, eu faça análise de hino aqui no canal. Esse foi o Perguntir Pastor essa semana. Eu pulei algumas perguntas que eram muito longas, ou que eu não sabia responder. Perguntaram aqui sobre datação, carbono 14 e tal. Gente, eu não faço a menor ideia de como lidar com esses assuntos de ciências das origens. Tá aí um tema que eu, ó, domino nada. Teologia de Gênesis 1 e 2, tenho estudado bastante. Explicar carbono 14, explicar hominídeo, explicar esse negócio, gente, aí eu não entendo nada de biologia. Um dia, quem sabe, eu consigo produzir um pouco mais sobre isso. Mas hoje não é o dia. Esse dia não é hoje. Se a sua pergunta não foi respondida, tento deixá-la mais curta, mais clara e repita o vídeo de hoje. A gente pode acabar respondendo, quem sabe, no Perguntir Pastor que vem. Se você ainda não é membro, se torne membro do canal e deixe aí a sua pergunta, para que você possa aparecer sempre que tiver vídeo novo, toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal do Dois Dedos de Teologia. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho